Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu quero falar para vocês do benefício que você vai ter aí no seu corpo se você tomar o suco da abóbora. Bom, aqui conhecemos por abóbora, como você chama aí na sua região. Tomando esse suco aí pelo menos três vezes por semana, você vai ter muito mais saúde nos olhos, pois a abóbora é rica em substâncias como a luteína e a zanxetina, que são caratenoides com alto poder antioxidante. Que protege o organismo contra os danos causados pelos radicais livres, mantendo a saúde dos seus olhos, evitando até mesmo o surgimento aí de catarata. Além disso, gente, os caratenoides presentes na abóbora também pode proteger os seus olhos contra os raios ultravioletas do sol e da luz emitida pelo telefone e computador, já que hoje em dia ficamos bastante tempo presos aí na telinha. Pode ajudar também você que tem diabetes e pode ajudar você que quer prevenir a diabetes. Por ter boas quantidades de fibra, a abóbora diminui aí a velocidade de absorção dos carboidratos dos alimentos, promovendo assim o equilíbrio dos níveis de glicose no sangue e ajudando a prevenir a resistência à insulina e, consequentemente, à diabetes. Agora, se você está adoecendo bastante, gripando muito, saiba que você também pode fortalecer o seu sistema imunológico tomando este suco, já que a abóbora é rica em caratenoides, que é um composto com propriedades antioxidantes que fortalece o seu sistema imune, ajudando a combater vírus, bactérias e fungos e evitando assim também o surgimento de alergias, resfriadas, gripes, entre outros. Pode até mesmo ajudar também na prevenção do câncer. Bom, para quem tem medo, todos temos medo, né? Claro, esse nome já arrepia. Então, uma forma de prevenir esta doença é tomando este suco, já que contém um alto teor de compostos com propriedades antioxidantes, como beta-caroteno e também vitamina A. A abóbora ajuda a combater aquele excesso de radicais livres no organismo, ajudando assim na prevenção de alguns tipos de câncer, principalmente câncer de pulmão, pâncreas, mama e próstata. Além disso, os caratenoides presentes na abóbora também ajudam a proteger a pele contra os raios do sol. Agora, se você sofre com prisão de ventre, vai ficar feliz em saber que um único copo desse pode tirar você deste problema. Um copo de suco de abóbora ajuda a combater a prisão de ventre, por ter ótimas quantidades de fibras insolúveis, que é um tipo de fibra que aumenta o volume das fezes e estimula os movimentos naturais do seu intestino, facilitando assim a eliminação. Você tem pressão alta ou conhece alguém que tem? Então, compartilha essa informação. O suco de abóbora contém potássio, que é um mineral que promove o relaxamento das artérias. Agora, você deve estar se perguntando como fazer este suco. Você vai precisar de duas fatias de abóbora com casca e sementes, um copo de água e também vai precisar de três limões. Você vai ter a opção de colocar adoçante ou mel, mas é totalmente opcional. Primeiramente, você vai bater no liquidificador e em seguida vai coar e acrescentar o limão só por último. A bebida tem que ser feita e tomada na hora e o melhor horário para tomar é pela manhã.